10 detidos. Esse foi o resultado da operação Coração Valente que aconteceu nesta segunda-feira em três municípios. É um trabalho continuado, a gente já fez várias prisões lá naquela região, mas especialmente essa quadrilha era especializada em drogas sintéticas, Black Lança também, que é o Lança Perfume, uma variação do Lança Perfume, Achiste também, eles mesmos faziam os achistes, são prisões importantes e foi uma operação também muito proveitosa, porque praticamente todos os alvos que nós queríamos prender, nós conseguimos, ficaram apenas um foragido, apenas um ficou foragido. Dentre eles está Carlos Leandro Rangel, de 34 anos, que segundo a polícia tinha mandado de prisão por homicídio em aberto. O Leandro já é investigado no nosso tempo, um indivíduo de altíssima periculosidade, ele já tem três mandados de prisão, sendo um por crime de homicídio qualificado e dois mandados de prisão por roubo qualificado. Ele, com mais oito detidos, faziam parte de uma organização criminosa de tráfico de drogas sintéticas e ligados ao Cristian Moreira Felonta, detido em agosto de 2023. Cristian, de acordo com a polícia, era um dos maiores revendedores de drogas sintéticas aqui do estado. Após a prisão dele, as investigações continuaram e foi possível os policiais chegarem aos alvos detidos nesta segunda-feira. Durante o avançado das investigações, a gente tinha um ponto central, que era o Cristian. O Cristian, ele recebia drogas tanto do exterior quanto de outras regiões do Brasil. Ele precisava de desmembrar essa droga, né? Distribuir essa droga pelo estado do Espírito Santo. Então, ele se utilizava dessas pessoas para fazer essa distribuição. Nós temos indivíduos em todos os municípios aqui da Grande Vitória sendo investigados. Vai ter outras operações iguais a essa, advindas dessa investigação do Cristian. Nós também temos a participação de indivíduos em outros estados da federação. Durante a operação, também foi preso Iago Lopes da Vitória, de 25 anos, que não seria alvo da operação, mas acabou localizado. Iago, segundo a polícia, estava agindo como olheiro na região do bairro Bonfim, também aqui em Vitória. Assim que a equipe chegou, ele foi abordado e os policiais constataram que contra ele tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas. Um suspeito permanece foragido. O nome não pode ser divulgado pela polícia, mas segundo as investigações, ele age no Morro da Garrafa. A operação continua e esse é um desdobramento da Operação Êxodos, que aconteceu no ano passado. A operação continua e esse é um desdobramento da Operação Êxodo.